Na volta da quarta, a gente provoca no nível de 3, máxima de 14 graus. A gente já procura a mínima de 1,5 graus, igual a máxima de 11. Então, a gente possui o máximo de 14 graus. Já para o fim da pandemia de 1,5 graus, só no centro norte, termina de 1,5 graus, para a comparação de 6 a 14 graus.